E é isso aí, tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas E vamos falar agora sobre The Expense A gente vai falar sobre o sétimo episódio Que se chama O Sétimo Homem O Sétimo Homem Ia ser estranho se fosse o sétimo Passageiro Não, se fosse o oitavo homem No sétimo episódio, sabe? É o sétimo portal Esse filme é bom, assistam O sétimo passageiro também O sétimo selo Newton, foi meio decepcionante pra mim Porque eu estava esperando já uma invasão Intergaláctica do Sistema Solar Eu estava esperando vários discos voadores Vários alienígenas Mas não foi Não parece que é o que vai acontecer tão rápido assim não Não vai ser assim tão rápido Porque assim, é uma série muito Mas eu gostei Muito política, né? Agora ela está ficando cada vez mais política É, a grande parte do... Da trama É nesses bastidores, né? Uhum E inclusive esse episódio É um episódio de manipulação Pô Enquanto a gente tem O... A capitania marciana lá Os... Os... Os cabeças de Marte, né? Tentando manipular a Draper, né? Que ela chama A Draper em... Que... Que eles foram atacados antes, né? Eles querem... Na verdade eles querem... Eles pegam essa informação dela De que eles foram atacados Que a ONU atacou antes E depois, no final A gente vai ver que eles falam Então, você vai lá Depor pra ONU Mas você fala que você atirou primeiro Isso Né? Porque a culpa foi nossa E... Do outro lado A gente tem o Anderson Dolls Manipulando pessoas Só que dessa vez Os Belters, né? Os... Os Sinturinos Então é um episódio Que fala... Fala sobre manipulação, né? São dois... Duas histórias Falando sobre o mesmo tema, né? E é... E é legal Eu acho... Eu acho interessante Quando... Quando o episódio Consegue fazer isso Espelhar os temas Em duas... Dois cenários diferentes Porque aí... Fica claro Sobre o que eles estão Querendo falar realmente, né? Olha, isso aqui Que a gente está querendo falar Às vezes os roteiristas Ficam muito criativos E eles resolvem... Eles resolvem misturar Muitas histórias Muitos temas, né? Você pode fazer Quantas histórias você quiser Mas você tem que ter Poucos temas Né? Pro tema ficar forte, né? Sim E... Esse é um episódio Que fez isso muito bem O tema é muito claro Né? Muito forte Você sabe exatamente Sobre o que eles estão Falando o tempo inteiro Mas vamos lá A menina está destruída Pelo final do outro episódio Né? Ela que era A super... Se mostrava super forte Né? O tempo inteiro Falando alto Falando forte Assim, guiando Os... Os soldados Que eram companheiros dela Ali, né? E tal Sempre que algum superior Vinha falar Ela fala Não, tô pronta pra guerra Quero ir lá Quero não sei o que E tal Quebrou, né? Quebrou A hora que ela viu O negócio Em primeira mão Ali Não é tão... Tão brinquedo Assim, né? É E aí Isso aí Era o que eu já tava Eu já tinha falado Sobre ela Ela me parece Uma... Bem matura E assim E... Ela é inconsistente Na verdade Porque ela quer a paz Ela quer que Marte Seja Ela visualiza a Marte Como seria É... Terra formada Não, mas É... É, terra formada E ao mesmo tempo Não, eu quero guerra Guerra, guerra, guerra Não é que nem O superior dela Que fala Olha, a guerra É... No nosso caso É um dos meios Pra se alcançar a paz Então o objetivo É a paz E não a guerra Ela não Guerra, 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 guerra E que nem você falou Super machona Na hora que ela percebeu Que só ela sobreviveu Ela meio que Cai a ficha, né Cai a ficha Que as pessoas Morrem em guerras Que... Independente qual é o lado Você vai ter perdas E no caso dela Ela ficou sozinha Essa que é a grande Ilusão, né A gente sempre pensa Na guerra como um videogame Ou como Você vai lá Ataca, mata todo mundo Todo mundo é o Rambo, né Todo mundo vai lá Mata todo mundo Você não... Você sai sem nenhum... Arranhão Arranhão Todos os seus amigos Vão comemorar No finalzinho No bar Hoje em dia A gente não tem Nem mais barrinha de vida Nos jogos É só a gente ficar Quietinho no canto Assim A telinha vai ficando normal De novo Você pode continuar Isso, exatamente Realmente todo mundo Pensa que é Tipo o filme dos mercenários É Exato E não Guerra de verdade Todo mundo morre Morre, né Perde a perna E mesmo assim Quem não tem um dano físico Tem um dano psicológico É um trauma Fortíssimo Você ver as pessoas morrendo Ver seus amigos De longa data Morrendo nos seus braços E tudo mais E guerra não é uma... Que ela tá sofrendo agora, né Ela ficou realmente Abalada com o negócio Exatamente Guerra não é uma coisa Fácil Limpa Ela é Denso Em todos os aspectos O que eu acho O que eu acho Curioso, assim É que Eu nem enxergo tanto Que ela quer Guerra, guerra, guerra Assim Ela achava Que o único meio De conseguir o objetivo dela Era a guerra Isso Enquanto Os mais antigos Os soldados mais antigos Os generais Os capitães Os capitães Todos eles Eles já Olha, então A gente evitou uma guerra Lá no passado 50 anos atrás Sei lá Vesta, né O combate de Vesta Lá atrás A gente evitou esse combate Porque a gente Sentou pra conversar Então é isso Que a gente tem que Continuar fazendo Tem que ligar lá Telefonar lá Pra galera da ONU E falar Ó, meu, então Vamos Tchar uma cerveja E vamos conversar Esse negócio Porque tá ruim aqui, né E Enquanto os Os mais experientes Têm essa cabeça Toda esses Essa nova geração Que tá vindo Essa molecada Essas Que são inexperientes mesmo Eles Não passaram pela guerra Eles não passaram Pelo problema real Eles não perderam nada Factível ainda Eles acabam idealizando Uma guerra, né É um videogame Pra eles, né Exatamente isso Então Enquanto a gente tem A Draper Querendo a guerra E agora ela sentiu na pele Ela realmente ficou Abalada com esse negócio Do outro lado Nos Belters A gente tem o Diogo Que é o cara que Não, vamos pra guerra Vamos lá Porque eu sou um Belter E eu vou defender O cinturão E vou não sei o que, né Ele é mais cabeça dura Também não sentiu ainda Na pele, né Sobre a Marcena lá Eu acho que agora Ela ainda tá com Principalmente agora Ela tá com muito sangue nos olhos Ela quer Ah, sim Mais do que nunca Ela quer os culpados, né Quer arrancar a cabeça dos culpados Mas eu acho que agora Com essas perdas Eu acho que Com o tempo E esfriando a situação E tudo mais Ela vai amadurecer mais E entender Por que que a paz É tão importante Sim, tomara que ela tenha Esse arco Seria interessante Mas é legal que Como ela Apesar de chocada Apesar de abalada Pela experiência Que ela teve Ela ainda é absurdamente Influenciável Porque na hora que O superior dela lá Que tá interrogando ela, né Ela tá meio na dúvida Sobre quem que Atirou primeiro E tal, não sei o que Ele fala Então parece que Eles atiraram antes, né Sim, é claro Eles atiraram antes, né Então Se eles querem guerra Eles não tem mais da guerra, né É, exatamente Então ela Ela é incitável, né Você deu uma cutucadinha Ela já volta Pra aquele modo de Eu quero guerra Eu vou atacar Vou atacar a ONU Vou atacar a Terra Eu não vejo a hora De chegar lá Pra destruir tudo Preciso defender Marte De qualquer jeito E é E é É legal isso, assim Como eles colocaram isso Em todos os personagens Da nova geração A nova geração Que é isso Eles querem o mesmo objetivo Do que os mais velhos Só que eles querem outro caminho Por outro caminho Eles querem pelo caminho O objetivo é o mesmo A gente quer ver Marte Bacana A gente quer ver o cinturão Bem A gente quer ver a Terra Bem É isso que cada um No seu lugar quer Mas o Os meios são outros, né E aí vem a diferença Do que É Tem gente que fala Que o fim Justifica o meio Então independe da maneira Como você faça o negócio Se você conseguir o seu objetivo Tá tudo em ordem Nossa, isso é terrível Porque você vai devastando Tudo que Ou você vai deixando Um caminho de destruição Pra trás Você vai chegar no seu objetivo Mas você vai deixar Um caminho de destruição Que geralmente Não volta ao que era antes A gente A gente tá falando De ficção científica Mas se a gente olhar Pra todos os nossos A nossa história mesmo Todos os regimes São totalitários Extremistas Eles têm exatamente Essa cabeça Assim Não importa o que a gente faça Importa o objetivo Lá no fundo É isso Então Enquanto isso Por outro lado Não O que importa É o meio A gente quer chegar lá Mas a gente precisa chegar De uma maneira ok A gente precisa fazer Do jeito legal O fim é importantíssimo Mas o meio Como você chega lá É tão importante quanto Uma vitória Não é vitória Se a gente não tem O que comemorar Então É importante isso E Enfim Tem Por outro lado Eles estão lá Na estação Taiko Que Ok O Fred Johnson Tá ferrado Porque ele Não só Agora não é aceito Pela Pela terra Porque ele É um traidor Como os 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 caras da Navu Lá agora Estão cobrando ele Porque olha A gente pagou você Para você construir Esse negócio aqui Você destruiu O nosso negócio A toa A toa E Aí ele está Com os mísseis E outra Aparentemente Outra coisa Aparentemente Que Na terra Por enquanto Não se Não sabe O que que É a terra Para viajar Para cá Então pode Sabe-se que tem Uma arma E tal As coisas Mas A informação Que se tem É que O asteroide Estava passando Por aqui A nave Veio E pode ter Lançado O satélite E tudo mais O Fred O Fred Johnson Ele tentou Muito Informação Falando que ele É traidor É sim E ele chamou Todos os belters Ali Os líderes Porque eles São várias Pequenas facções Ele chamou Todos os líderes Dessas facções Belters E falou Olha A gente não está aqui Como fulano Como tal facção Tal facção Tal facção A gente está aqui Como belter Belter E o que a gente Precisa agora É um cinturão Unificado E a gente Precisa mandar Alguém Para Defender Nossos interesses Legalmente Precisa ir lá Ter uma cadeira Lá junto Com o pessoal Falar Por nós Sobre os nossos interesses E aí Automaticamente Alguém já fala Você fica bonito De terno Ele até Fica emocionado Legal que ele fica Emocionado Quando cogitam Ele ser O representante Mas cogitam Meio que Ironicamente Não sei Eu não senti isso Eu senti um pouco De ironia Nisso É Eu não senti Ironia não Mas se for irônico Tem uma outra camada De texto aí Que eu não peguei isso Mas pode ser Pode ser irônico Mas enfim Ele automaticamente Fala que não Que ele não é o cara E que o Anderson Doll Seria o cara Para fazer isso E o Anderson Doll Já vem Com aquele mesmo É Aquela Mesmo posicionamento De tirar sarro Que ele tinha Quando ele falava Com o Miller Ele é espertão Muito mais político Não olha Esse cara fez muito Pelo cinturão Esse cara é um Cara legal pra caramba Ele é super legal Faz um churras louco Enaltece o cara Para falar Eu discordo completamente Do que ele está falando É Então é E aí depois Ele fala Eu discordo Mas ele fez muito Então é o Ele é extremamente político É o sanduíche de cocô Você bota um pão Um pão Bota merda no meio Mas é um sanduichinho Então a pessoa Engole no meio A notícia ruim Ele quer Ele não acha Que uma Que a paz Que é uma coisa Tão bonita Seja benéfica Para o cinturão É Porque todo mundo Em paz Porque todo mundo Em paz Vai querer atacar O cinturão Se eles estiverem Todos unidos Eles vão bater No cinturão E não é nem Uma questão de bater É uma questão Como ele fala A terra sempre é dona De alguma coisa Eles tem essa visão De que eles sempre São donos Então os interesses Do cinturão Vão continuar De escanteio E tudo que é produzido Vai continuar indo Para a terra Porque a terra Seria a pátria mãe Então eles devem Os impostos Tem que continuar pagando Ali E nisso O Holden Se mete no meio Do percurso E acaba O que Ele poderia ter Uma amizade ali Amizade política Com o Anderson Dolls Ele acaba ganhando Um inimigo Porque ele cutucou Ele com a vara Bem curta ali E o cara não ficou Muito feliz com ele Tanto que ele Depois vai até Tirar a satisfação Dentro da Rocinante Ele vai lá Ele vai lá Bater um papo com ele Cara a cara Agora longe de todo mundo E aí E ele tem Um negócio De Manipular Essa geração Mais nova Mas Assim A princípio Eu achava Será que ele manipula Só as mulheres Porque primeiro A gente tem A da Julie Mao Depois ele Se aproxima Da segunda Em comando Do Fred Johnson Que eu não Peguei o nome dela E depois Ele vai falar Com a Naomi E fala Pô São todas Uma é Terráquia Mais Belter Queria se juntar A causa Belter E as outras duas São Belters Será que ele só se aproxima De mulheres E aí no final Ele acaba se aproximando Do Diogo também Então talvez não Talvez ter sido Só coincidência mesmo Mas Enfim Todos bem mais novos Que ele Bem mais Inocentes E inexperientes Que ele Então ele E com vontade De fazer alguma coisa Vontade de fazer diferença De querer Poder mudar Alguma coisa Ele não ia tentar Dobrar Por exemplo O Miller Não ia Tanto que Quando ele vai Falar com O Holden E o Holden Ele quer olhar Para Naomi O Holden Fica entrando na frente Não Você está falando Comigo Não está falando Com ela Para de jogar O feitiço Para tentar Manipular Você está falando Comigo E aí A hora que ele percebe Que ele não vai conseguir Passar por cima Do Holden Ele fala Você me lembra Uma pessoa Só falta o chapéu É foda isso Esse diálogo Foi muito legal Porque Foi Olha Ele está reconhecendo Inclusive O Holden É Ó Ele está reconhecendo Ele Está no caminho certo Não que eu goste Mas está no caminho certo Sim E o Holden Está se tornando Um personagem forte Um personagem poderoso Porque ele era Meio frangote No começo Eu não gostava dele não Ele era um merda Mas ele começa A se tornar Um personagem forte Ele começa a ser Ser forte Tomar decisões Difíceis E arcar Com as consequências Delas Isso Bom Por último Tem um Eu tenho que falar Do meu personagem favorito Que é o Amos Isso Eu estava pensando nele também Que é logo no comecinho do episódio Eles estão distribuindo Alimento Roupa Mantimentos Puta Não Isso eu achei legal Para cacete E aí O menininho vai Não Uma mãe vai tentar pegar Um pacote a mais ali Sei lá do que Claro E nisso O Alex Está fazendo mágica Para a criança A Naomi Está brincando Está conversando Com as criancinhas E ele E ele vê A interação Deles E está lá Fazendo o trabalho Deve Tentando ajudar Também Da forma Que ele sabe Ele está fazendo Exatamente a mesma coisa Que todo mundo Só que Uma das Pessoas que eles estão Ajudando Tenta pegar Um a mais Ali Ou cai Alguma coisa Não sei o que E ele Enfim Ele é bruto Ele empurra E no momento Que ele empurra A pessoa Ela cai no chão E tal Fala É um só Para cada um E tal Ele fala Grosso Assim O filho Dessa Mulher Vem e empurra Ele E fala Não bate na minha mãe E tal Não sei o que E aquilo Dá um estalo Nele Ele fala Ok Eu fiz alguma coisa Errada E eu não sei O que eu fiz De errado Isso eu acho Muito legal E uma das coisas Mais legais Ele se viu Na criança É Depois ele vai Inclusive falar Com aquele Como é que chama Bom O cientista Que estava Na estação E ele fala Olha Eu Agredi uma pessoa Hoje Salazar Eu acho que é Enfim Ah eu agredi Uma pessoa Hoje Eu acho Que eu magoei Mas eu não tenho Certeza E tal Então ele começa Olha Eu faço Ele vai diretamente Perguntar Fizeram aquele negócio Do seu cérebro É irreversível De novo Ou ele passou Pelo mesmo procedimento Ou ele Reconheceu O sintoma E quer saber Se existe Como reverter O sintoma E o cara lá Não sei nem Por que você quer voltar Porque eu escolhi Fazer Mas cinco minutos Depois sabia Que eu nunca mais Ia voltar E tal E tal E aí ele fala Que a protomatéria O cientista fala Que a protomatéria Só anda pra frente Ela nunca volta E que o 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 Não sentir o peso das suas ações é um problema. Isso, e é lógico, ele fala, as pessoas me veem como um monstro, né? Então, assim, a falta de empatia dele com as pessoas ao redor dele, ele tá começando a ver que isso pode atrapalhar a vida dele, e ele não tá gostando, então talvez ele esteja buscando a humanidade dele. E, de novo, isso fala com o subtema do episódio, que é a responsabilidade, né? Enquanto a equipe jovem dos exércitos ainda não sentem a responsabilidade das coisas, das ações, porque não viram a história acontecer, eles só veem o agora, o Amos também tá falando, mano, eu não posso mais ver só o agora, né? E não sentir os efeitos daquilo que eu faço, eu empurrei uma pessoa, e isso magoou uma outra pessoa. Eu preciso começar a ter essa... É legal ele sentir que ele precisa sentir coisas, né? Ele não tendo essa capacidade, por algum motivo que não foi ainda explicado na série, mas... Tá começando a ficar mais claro, né? É, mas ele não tem essa empatia, então ele descobre que ele precisa ter. Como que eu vou fazer com isso? E eu tô realmente ansioso pra saber como é que eles vão lidar com isso como personagem, porque é... Eu acho esse personagem mais interessante do que Proto-Matéria e tudo, o desenvolvimento dele tá mais interessante, assim. Mas enfim, é isso. Só pra terminar também a Proto-Matéria, a menina vai conversar com uma espécie de padre, a Draper, que era amigo do pai dela, e daí ela fala, não, você pode me contar o que você quiser, eu sou capelão, né? Sou capelão, pode se reportar pra mim, eu não vou deixar vazar. É, porque eles fazem o policial bom e o policial mal, né? Pelo menos eles mandam um cuzão, depois eles mandam o cara bonzinho, né? Daí ela meio que cai, só que ao mesmo tempo eu senti que ele realmente tava querendo ajudar ela, porque chega a hora que ele dá aquela pastilha que os investigadores usam pra vazar, ele dá pra ela, pra ela poder lembrar, ele fala assim, não, 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 eu sei que você não tá mentindo, talvez você esteja interpretando a sua memória errada. Então eu não descarto a hipótese de que tenha acontecido outra coisa, e ao mesmo tempo que você esteja realmente acreditando naquilo que você viu. Então ele vai dar a pílula pra ela, ela aguça todas as habilidades... O cérebro dela. O cérebro dela, e daí ela lembra, ela vê um monstrengo azul. Que era o sétimo homem, né? Que era o sétimo homem. Que é, havia uns seis da ONU, e eles não estavam atirando neles, eles estavam atirando pra trás contra o bicho. É, mas isso dava pra ver no episódio passado. Eu falei assim, mesmo eles não estão atirando pra trás, eles estão fugindo de alguma coisa. E como não tava a pessoa na janela, eu achei um monstro. É isso. E esse cara, no final das contas, não tinha a menor intenção de ajudá-la, ele só queria informação mesmo, né? E aí, o legal é ela falar, né? E o sétimo homem não tava usando roupa espacial, né? E aí eles cortam, ó. Então, beleza, ó. Tá bom, tá bom. Corta isso aí e já bota ela pra dormir, né? Eles injetam já o negócio nela. Então, tipo, não é nem pra ela lembrar disso aí. Eles estão realmente manipulando a cabeça dela. Só uma última coisa sobre ela, uma coisa que eu acho que vai mudar, agora ela indo pra Terra, é como ela vê a Terra. É que ela vai pra Terra, né? É. Porque agora ela vai pra Terra. É, muito bom. E o fato dela ir pra Terra e ver a Terra, eu acho que vai mudar um pouco a perspectiva dela. Ah, sim, cara. Cara, ela tá traumatizada. Agora ela vai ver o mundo de maneiras diferentes, né? Não só isso, mas, por exemplo, todas as outras vezes que ela tava, por exemplo, vendo as possibilidades de Marte, Marte e Terra formada e tudo mais, o sonho dela, ela indo pra Marte, talvez ela veja o sonho dela realizado. Ou ao mesmo tempo ela fique... E isso faça... Ou então, pelo contrário, ela fique puta. Esse planeta tem o que eu deveria ter há 50 anos. E daí ela vai ficar mais puta ainda. Pode ser isso, então? Pode ser. E a última coisinha, eles fogem. Eles fogem e o Anderson Dolls engana todo mundo. Ele botou só o Diogo dentro da nave e ele sumiu com o cientista. O Salazar, é. Com a ajuda da segunda em comando lá do... Do Fred Johnson, é. E roubou os dados também. E roubou os dados também. Não, roubou tudo. Vamos ver o que que acontece. Tirou, deixou sem as cuecas dele. É isso aí, então, gente. Obrigado por nos aturar por mais um episódio. Até o próximo e até o futuro. Petiça! E as de sempre? Vocês vão querer... Pode ser, as de sempre. Eu não sou um cara muito criativo. Pode ser. Também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto